Ah não, o GP do ti criou, te amou, mas menino mau nunca passará de menino de pau, por que você não ouve o grilo? Por que não retribui o amor do seu criador com a verdade e apenas a verdade? Mas e se a história do Pinóquio fosse menos idealizada e fosse trazida para a deturpação do mundo real? Eu sou o Márcio Júnior, esse é o Projeto Inocente, e a gente vai conversar sobre uma história em quadrinho, essa aqui ó, Pinóquio do Incho Luz. Antes de qualquer coisa, já deixa teu like, se inscreve no canal, e depois do vídeo, ó, corre lá no Insta, me segue lá, é o arroba inocente underline. Vinci Luz é um quadrinista francês, ele é um dos que escreveu e dirigiu o filme Persópolis, sabe? Pra quem conhece o filme, uma animação, vai entender a mente do criador dessa história em quadrinho, sobre a qual eu vou falar hoje. Por meio de seus desenhos, de suas histórias, ele transmite a verdade escancarada, sem meios termos. Desmistifica a ideia infantil de que desenha coisa pra criança. E hoje a gente vai falar sobre o Pinóquio, um quadrinho publicado pela editora Globo Livros aqui no Brasil. Eu imagino, pelo menos, vamos partir desse pressuposto, que todos, ou quase todos, conhecem a história clássica do Pinóquio, do filme, da animação da Disney, né? Alguns elementos dessa história também são presentes nessa história em quadrinho, mas como se fosse uma releitura. Então, primeiro a gente vai ter que fazer uns paralelos pra depois a gente começar a escorrer. O Pinóquio aqui não é um boneco de madeira, ele é um robô. O Gepetto cria com outras finalidades, sem ser o amor de pai. Ele o cria pra tentar vendê-lo pro exército, ganhar uma boa grana com isso. O grilo falante do filme desaparece. O que serve de uma quase consciência pro Pinóquio é uma barata. O Gimini. Gimini é barata. É o nome dela, tá? Claro que é uma releitura de um conto clássico, então o autor vai fazer muitos paralelos, na verdade. Conforme você lê, vai pegando as referências. Mas mais do que ser uma releitura do conto do Pinóquio, ele faz uma releitura de outras histórias. Por exemplo, a Branca de Neve e o Sete Anões. Existe um pouco, logo no começo, de uma referência. Eu, pelo menos, vejo assim, uma referência ao Frankenstein, sabe? Mas eu vejo essa referência, inclusive, no filme clássico, na história clássica. Porque é uma questão de criador, criatura, né? Uma tentativa do homem criar algo que o homem não poderia criar sozinho. Uma coisa assim. E eu também não sei se vocês conhecem, mas existe um curta-metragem chamado Blink TM que conta a história de um robozinho, bem pequenininho, que ele foi criado pra servir de faz tudo na casa da pessoa. E aí, acontecem umas coisas e ele fica meio doidão. Eu não vou contar mais da história, porque aí acaba a graça, né? Um curta-metragem. Mas eu recomendo que vocês vejam. É muito fácil de achar na internet. Beleza? Então, vamos lá. Agora, voltando pra HQ, eu vou dizer que algumas coisas chamam atenção antes de qualquer coisa. E é o desenho. É muito bem feito, sabe? O narrador vai tratar de várias histórias, né? O autor vai tratar de várias histórias. Do Pinóquio, da Barato, do Gepeto, de um fazendeiro, da Branca de Neve, igual eu falei. Muitas histórias e algumas delas o autor usa um traço diferente do desenho, sabe? A história principal, que é a história do Pinóquio, né? Em muitos quadrinhos, né? Que a gente vê, é muito caótico, com muitos elementos. O Pinóquio não fala. Ele não tem nenhuma fala. Então, eu acho que o que o autor tentou fazer é fazer com que, na verdade, os elementos falassem por ele. Se você me pedisse pra descrever essa história, eu usaria só uma palavra, que é a deturpação. Por quê? Porque a história trata sobre a distorção das coisas, sobre a corrupção da natureza, como o homem modifica o seu entorno, perverte o uso do que cria. E, sei lá, o que ele concebe, ele faz desviar o caminho também. A história é justamente isso, sabe? A primeira deturpação que o homem faz é a criação de uma máquina com intuito militar. Mas, Marcio, muitas máquinas são criadas com intuito militar. Sim, é realmente, muitas máquinas são criadas. Só que, assim, nenhuma delas, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, nenhuma delas é criada com o formato de uma criança. Muito embora ele tivesse dentro de si mil armadilhas e mil armas prontas pra serem usadas, por que o Gepetto construiu o Pinóquio no formato de uma criança? É claramente um desvio que ele faz no formato, o que acaba transparecendo inocência, especialmente porque é uma criança, uma máquina recém-criada, que não sabe nem onde está, tem uma finalidade muito diversa. A história mostra o homem modificando a sua natureza, modificando a infância. Todos os personagens, inclusive os elementos animais da história, se vocês forem ler, prestem atenção nisso, tem um começo, meio e um fim. Mas, mais do que isso, é uma história muito bem fechadinha. E um elemento que está na primeira página vai ter um significado muito importante mais pra frente, sabe? Um elemento que parece que não tem nada a ver, tipo uma, sei lá, um peixe. Não é uma leitura despretenciosa, mas pode ser, depende do seu ponto de vista, do seu nível de atenção. Você pode sacar dentro do livro uma crítica, ou só uma história pra passar o tempo. Não, é uma história pra criança. Eu devia ter falado isso no começo, né? Mas a crítica que você pode encontrar no livro seria a famosa lição de moral, que as fábulas trazem. O autor toca muito no ponto de utilidade, sobre como o que não tem mais utilidade, seja humano, seja máquina, acaba sendo descartado, não tem uma reutilização das coisas, não tem uma continuidade na utilização, e também sobre como a utilidade de algo, que tem muitas utilidades, pode ser escolhida, dependendo de quem está manipulando a situação. A história é muito densa, como eu disse, ela não é infantil, então ela puxa bastante pro caos e pro lado ruim da natureza humana, tentando, tipo assim, ah, se a fábula é boazinha, então vamos fazer exatamente o oposto. Então tudo que aparece no quadrinho vai ter uma tendência de ser utilizado de uma maneira ruim, porque quem está manipulando a situação, os objetos, as pessoas, no fundo, na verdade, é sempre um humano, né? Mesmo que exista um só Gepeto na história, todos os humanos da história em quadrinhos são meio Gepetos. Na verdade, ó, eu acho que todos os humanos são meio Gepetos. As pessoas criam e manipulam as situações, acaba sendo o ego e a tendência de se achar meio Deus. Ah, e falar em ego, vamos falar, então, da Barata, né, Gimini e a Barata, que fazem, às vezes, do grilo da história clássica. Os momentos em que o Gimini e a Barata aparecem são os momentos que você vai ter que ler alguma coisa, porque o Pinóquio não fala nada, como eu disse, então o Gimini vai protagonizar situações faladas, vamos dizer assim. Esses momentos, na verdade, são os alívios cômicos também. A Barata acaba sendo mais humanizada do que o Pinóquio e ela se instala na cabeça do Pinóquio achando que o lugar é um apartamento. Ah, a Barata vai ser determinante para o que o Pinóquio venha a ser. Na animação da Disney, o Grilo vai falando, né, conversando com o Pinóquio, tentando influenciá-lo, mas no quadrinho, uma só a ação da Barata já determina uma mudança completa no robô. A questão da mentira é um ponto muito importante, né, no filme animado, mas aqui na HQ, ela não é uma questão principal no ponto de vista de ser mencionada. Não se menciona a questão da mentira para o Pinóquio, sabe? Mas o elemento da mentira está ali. Na verdade, o elemento da mentira determina a história em quadrinho inteira. Então, mas a questão é a seguinte, não é o Pinóquio que mente. São todas as outras pessoas que mentem, todas as situações que mentem. Então, todo ao redor do Pinóquio mente, quem paga o pato é o Pinóquio. Mas, enfim, como eu disse, tem a história da Branca de Neve lá no meio, tem a história do Sete Anóias, que é incrível, é bem interessante. A Branca de Neve e os Sete Anóis também são ressignificados. Assim como uma coisa no HQ pode ter vários significados, né? O robô é um garoto, ele é uma arma, mas também é uma coisa a ser comandada, ele acaba seguindo em frente, cumprindo ordens, enfim. Essa ressignificação que eu estou falando bastante, ela atinge também eventos. Um helicóptero em chamas cai do céu e alguns personagens e cadaquilo como a Estrela Cadente. E a ressignificação faz parte da natureza da máquina e do humano. É aqui que eu queria chegar. Quando alguém vai criar uma máquina, seja ela qual for, a pessoa está lá, ela vai se deparar com os componentes que podem vir a ser uma coisa ou outra, né? Servir a um ou outro propósito, certo? O humano também tem essa vibe. Uma criança é tão uma tela em branco quanto uma máquina pode vir a ser. Mas beleza, o que fica de questionamento é o seguinte. A máquina, vamos usar a máquina agora, tá? Depois de criada, pronta, ali na sua frente, ela tem todos os componentes, todos os circuitos bem fechadinhos, né? Quem for usá-la pode usá-la utilizando o que ela é. Pode arruinar o propósito dela, beleza, mas vai usá-la com o que tem. Um computador pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, mas ele não vai ser usado com uma Tupperware, certo? A natureza do que o computador é limita direto ou indiretamente o uso dele, né? É. O Pinóquio no quadrinho é uma máquina, no desenho infantil é um boneco de madeira, mas ambos tentam, agem, sei lá, como humanos. E os humanos também são como as máquinas e como os bonecos de madeira. Você pode tentar moldar seu filho como você quiser, mas ele também tem seus circuitos, também tem suas limitações, seus próprios propósitos. O trabalho dos pais é meio que como um trabalho do Gepeto. Cria, molda, põe o circuito elétrico, alinha a madeira, mas, de um jeito ou de outro, criador e criatura não são as mesmas coisas, certo? Um é separado do outro, e o que a criatura vai ser independe do que o criador é. Né? A história tenta chamar atenção para isso, para o modo como comportamentos do passado ditam comportamentos do futuro, sejam do criador ou seja da criatura. como um antecedente dito posterior. Daí é que vem também a interconexão entre os eventos e os personagens da história. E daí também que vem o fato de que tudo na história tem seu próprio sentido, seu próprio propósito. E a moral da história dessa versão do Pinóquio é simplesmente a de que, por mais feia que seja a nossa origem, por mais distorcida que tenha sido a nossa história, precisamos compreender que, até mesmo do caos e da maldade, algo futuro surgirá. Não quer dizer que é algo bom, mas algo futuro surgirá. Todas as nossas histórias são prelúdios para uma outra história. Não é? Então até a próxima!